Atenção corredores! Aconteceu o que ninguém esperava, corrida pra mil atletas. Você acredita? Roda a vinheta que eu te explico melhor essa história. Fala corredores, tudo bem? Na última segunda-feira eu trouxe um vídeo pra vocês aqui falando sobre a primeira corrida no mundo pós-coronavírus que aconteceu lá na Noruega, certo? Pois é, meus amigos. Meu amigo Washington do canal PR1, aliás, um abraço Washington, brigadão, hein? Me alertou e falou assim, Silvio, essa corrida aí não foi a primeira não. Aconteceu uma outra corrida, inclusive, que ele noticiou lá no site dele, no PR1. Acompanha lá. Se eu assisti o vídeo, então, nós já ficamos animados com uma corrida bem pequena na Noruega, imagina essa agora em... Não, tá sentado? Então, senta. Na China, no dia 22 de março, isso mesmo, em março, aconteceu a Panda Mini Meriton, a Xingu, pra mil atletas. Não, é isso mesmo. Mil. Um mil atletas. Você acredita? É verdade. Nós já vemos acompanhando notícias de que a China vem tentando voltar à normalidade, reabrindo o comércio, voltando às aulas, até porque a epidemia teve origem lá. Consequentemente, também finaliza primeiro lá, certo? Mas então, vamos à prova que tá todo mundo curioso, né? Se no vídeo passado eu treinei o meu norueguês, nesse vídeo, então, preparem que eu vou gastar outras línguas. Olha só, meu chinês, hein? Na cidade de Dujiajuan, que é a região de Sichuan, no sudoeste da China. E essa região foi pouquíssimo afetada em relação ao vírus. Por isso que a prova aconteceu lá. E qual que era a ideia da organização? A ideia deles era fazer um evento teste, pra levantar a moral dos atletas, organizadores e do país, que tava arrasado com a epidemia, porque ela teve origem lá. Então, assim, ninguém sabia de nada o que tava acontecendo. Fizeram, então, a prova pra poder dar aquela incentivada na turma. A prova, pra vocês terem ideia, ela originalmente tem 20 mil atletas. Pra vocês verem como é que as coisas já começaram a se adaptar. Ela aconteceu com apenas mil. Muita diferença, né? Inclusive, lembra do vídeo que eu falei aqui há duas semanas atrás sobre os protocolos pra poder voltar às corridas de rua no Brasil? Não assistiu? Deixar o link aí na descrição. É importante você saber que existe esse movimento aqui no Brasil também. Pois é, vários dos cuidados que estão nesse protocolo, eles foram aplicados nessa prova. Dá só uma olhada, ó. Foram solicitados atestados de saúde, aferição de temperatura dos participantes, foi solicitado o uso de máscaras, pontos de desinfecção ao longo do percurso. Foi solicitado também o distanciamento de um metro e meio entre atletas. Que a gente sabe que é bem difícil, né? Mas, foi pedido. A largada foi feita por ondas de 100 pessoas cada, ou seja, foram 10 largadas de 100 pessoas, totalizando aí os mil atletas. E foram distanciadas 2 minutos de cada largada. Além do percurso de ter sido feito um ajuste pra ser de apenas 6 quilômetros. É, meus amigos, vocês viram só? Então, ó. Aconteceu na China, em março, uma prova pra mil atletas. Já dá um pouco de esperança? Então, calma que não acabou, não. Não foi só na China, não. Bom, olha só. Na República Tcheca, no último final de semana, aconteceu uma trail run pra 100 atletas. Agora vou gastar o meu tcheco, hein? Ó, foi uma uphill na região de Jarove, próximo à capital praga na República Tcheca, ali nas montanhas da cidade de Jarove, onde algumas restrições também foram aplicadas, como a inscrição teve que ser feita online, distanciamento de atletas, e eles pediram pra poder evitar, quando for beber água, não cuspir no atleta do lado, né? Mas, óbvio, inclusive, já é uma etiqueta de corrida, né? Se você não sabia disso, próxima prova, aplique isso também, tá? E uma outra prova também aconteceu na República Tcheca, numa estação de esqui, aí já numa outra região de Nachod. Gostou do meu tcheco? Pois é. E aí, só pra região do bairro mesmo, corrida bem pequena. Viram só? Então, eu mostrei. Três provas de corrida pra vocês, né? Na China e duas na República Tcheca. Mas não foi só corrida, não. Alô, galera do pedal! Temos prova de ciclismo também. E a primeira que eu mostro pra vocês aqui, também é na Noruega. Pois é. Foi uma prova pequena, foram apenas dez atletas, e ela foi, ó, sigilo. Saca só. Os caras fizeram a prova sem falar com ninguém, só entre os atletas mesmo, a organização direitinho, pra não ter torcida e aí ter problema com aglomeração. Foi uma prova curta, percurso de apenas quatro quilômetros, e era só subida. Então o bicho pegou. E apenas atletas noruegueses participaram dessa prova, que aconteceu também na última semana na Noruega. Não tem mais informação da cidade, como na outra prova. E agora, não sentou ainda? Então senta, que tem prova acontecendo nesse momento. E é no Vietnã. A HDTV Cup é a maior e mais antiga prova de bikes, de estrada que existe, no Vietnã. Essa é a 32ª edição, e ela iniciou, na verdade, no dia 19 de maio. São 18 etapas, serão mais de 2.100 quilômetros percorridos, e a prova, acredite, vai até o dia 7 de junho. Então você que gosta de bike, consegue acompanhar, porque tem uma TV que tá transmitindo essa prova todos os dias. Busca no YouTube o que você vai achar. São 84 atletas, sendo 82 vietnamitas, e só 2 estrangeiros, que é um francês e um espanhol. Mas, eles vivem no Vietnã. Por quê? A prova só permitiu quem era vietnamita participar, porque as fronteiras estão fechadas. Inclusive, porque o Vietnã faz fronteira com a China. E por que a prova aconteceu lá? Porque só tiveram 300 casos de coronavírus no país todo, acreditem, que eles fecharam as fronteiras. Logo que começou o vírus a espalhar, fizeram também um controle rigoroso dos casos que foram acontecendo, e por isso, estagnou. E faz mais de um mês que não tem mais nenhum caso da doença. Não tem mais caso de contágio comunitário, como estava já acontecendo. E essa prova, ela originalmente, ela acontece em abril, e o máximo que eles fizeram foi adiar para maio, no caso, agora. E as precauções que eles têm pedido para os atletas é lavar bem as mãos e também o uso das máscaras entre as provas. Durante as provas, não. Interessante, né? Bem, pessoal, como eu disse já no outro vídeo, hoje foram mais eventos ainda. Já tivemos corrido, então, na Noruega, aquela prova que nós mostramos no vídeo passado, não assistiu? Volta lá, que teve até quebra de recorde. Aqui, então, prova com mil atletas na China, trail run na República Tcheca, provas de bike acontecendo. Então, meus amigos, minhas amigas, a mensagem continua a mesma. Nós vamos voltar. Cedo ou tarde, nós vamos voltar. Acreditem. Torçam. Tenham fé. Continuem fazendo o que estão fazendo. Treinem em casa, em segurança. Mantenham aí a esperança, o moral elevado, que nós vamos voltar em breve. E esteja pronto para poder correr ou pedalar, certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos. Compartilhe com um amigo ou amigo que está aí desanimado, não está querendo treinar mais, que acha que não vai ter prova. Mostra para ele aí, ó. Vai ter prova sim. Então, faça seus treinos em casa. Mantenha o moral elevado. Vamos aí dar aquela animada, que vai ter prova. Nós vimos aí a prova de mil atletas, já é mais próxima a nossa realidade, concorda? Claro, mantendo todas as medidas de segurança, tudo que é pedido pelos órgãos de saúde e também cada região do Brasil é de um jeito. Então, dependendo da situação aí, de cada prova, cada tamanho de prova, dependendo, quem sabe, pode acontecer no futuro. Então, ó, mais cedo ou mais tarde, nós vamos voltar a correr, certo? Acompanhe também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, tudo é programa, uma quilometragem, dá aquela moral, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos, trazer mais informação como essa, ó. Informação em primeira mão, para poder deixar a galera bem motivada, animada. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim como esse vídeo está saindo fora da segunda-feira, você é notificado, assiste sempre a primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe também nosso clube no Strava, é Programa Clometragem, sempre com K, usa a nossa hashtag no Instagram, Programa Clometragem, tudo junto. E acompanhe também nossos vídeos, nossas coberturas já de muito sucesso na TV Max Rio, aparecendo aqui os horários e as datas das exibições dos nossos vídeos, para poder ficar aí tranquilo em casa, certo? Meus amigos e minhas amigas, nós vamos voltar, em breve, tenha fé. Espero que você continue bem, se puder, fique em casa, em segurança e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!